Jony Desk oms Jony Desk Cabelo de fogueira é um cara turbinado Jony Desk Vai é das irmãs para ser testado Jony Desk Vai maluco em casa e uma mãe preocupante Jony Desk O seu melhor amigo é um cão-falante Três adolescentes mais um tubarão Com controlador de skate entrando em ação E ainda tem o brim-brim, o que é que se vai fazer? Johnny Test Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test O que é que se vai fazer? É o garoto chamado Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test Se liga, cão Quando eu comprei esse chapéu para o desfile do dia do fundador Eu ganhei essas pastilhas azedas de graça Tão azedas que ardem Parece apetitoso Sabe, Johnny, eu não sei se você ir ao desfile é uma boa ideia Não é, por que não? Eis por que Evidências A, B e C Como assim? Em cada caso, você arruinou o desfile Relaxa, não tem com o que se preocupar esse ano Eu só vou levar esse chapéu e essas pastilhas azedas O que é que pode dar errado? Johnny! Bom, isso é um bom sinal Tem alguma coisa diferente Vocês duas compraram jalecos novos? Não Alguém roubou nossas coisas! Isso diz respeito a mim, por quê? Porque foi você que roubou Quê? Não, não fui eu E não foi você que roubou nossos robôs de construção e tudo mais Que tinha aqui, quem foi? Johnny! Por que tá todo mundo gritando que nem o papai? Porque, Jonathan, você roubou nossas coisas Cadê as minhas luvas agarradoras? E o dirigível Bling? Você arruinou a minha surpresa gasosa Pra minha querida Susan Eu preciso do meu super traje de volta, Johnny Senão, como eu vou destruir você? E onde está o meu raio de gelo e minha máquina de raspadinha? Por que todo mundo acha que fui eu que roubei? Bom, você tem um histórico de pegar emprestado as coisas dos outros Ah, peraí Diz uma coisa que eu já peguei Agagnave Não fui eu E minhas bombas de gelo? Não fui eu E o meu amaciador de chiclete de platina Que ajuda a fazer bolas super grandes Ah, isso aí eu posso ter pego mesmo Então tá, Johnny Se você não pegou nossas coisas, quem foi? Eu aposto que eu sei e vou mostrar pra você Ei, é nossa pistola de raio-x É, eu peguei emprestada pra ver o que tinha na geladeira Você tá safo Você tá limpo Você comeu moedas? Nunca ouviu falar em cofrinho? Que foi? Eu pensei que fossem de chocolate Então tá, se ninguém aqui é o ladrão, então quem é? Johnny Teste, eu vou destruir você Ah, sim, eu vou perder o desfile Tá bom, quem é você? Eu sou o super mega cara vilão O quê? Você não é super nem mega Na verdade você é bem pequeno É, mas eu sabia que vocês todos viriam aqui para o Johnny Então cairiam direitinho na minha armadilha Não! Aguenta aí, Duque Corra o quanto quiser, Johnny Teste Eu prenderei você quando vier resgatar as suas irmãs Como você sempre faz Rapaz, esse cara me conhece Me tira daqui, Johnny Eu tô congelando Não dá, cão Ele tá fugindo Vamos nele! Calma, filho Paradinho aí Você tem carteira para dirigir cubo de gelo? É, ou aí não é um cubo de gelo É um cão congelado Ah, então você não precisa de carteira para dirigir um cão congelado Tenha um bom dia, então Aguenta firme, Duque Ah, não Perdemos eles Não perdemos eles Ultrapassamos eles É um dirigível, não um foguete E alá Tá legal Nós temos que derrotar esse novo vilão Salvar as minhas irmãs E ir para o desfile Acha mesmo que pode laçar um dirigível? Eu tô com o chapéu de cowboy, não tô? Opa! Você errou, Johnny Traste Mandou bem, cowboy E agora? Olha, nós vamos detonar esse novo vilão, hein? Dois, três, vai! Uh, haha Boa aterrissagem, Panaka Ah, não Como mascar chiclete vai salvar as suas irmãs? Ah, sim Não é horrível quando o chiclete fica grudado no fundo do seu dirigível Eu te salvo, Johnny Viu? Totalmente salvos Nós nunca vamos ser salvas Cara, esse vilão novo é bom Como é o nome dele mesmo? É... Super Mozzarella e Presunto no Pão O quê? Ah, não Eu acho que é super fã de violino bobão É super mega cara vilão! Ah, não É verdade, Duke É Presunto no Pão Boa ideia, Johnny Ser preso para nos tirar aqui de dentro É, claro É isso É tudo parte do meu plano Ele não tem plano nenhum Mas o vilão está com nossos robôs Fiquem de olho neles E não importa o que façam Não deixem eles chegarem perto daquele cofre cheio de coisas deles Eu não quero ninguém estragando os meus planos secretos no desfile Por isso ele nos prendeu Pra poder estragar o desfile Nunca vamos sair daqui Precisaríamos de uma broca de diamante pra cortar essas paredes A gente tem que pedir esse vilão antes que ele faça alguma maldade com o Porc Belly com o desfile Ah, não sei não Não é tão ruim estarmos trancados aqui juntos Eu até acho meio romântico Susan Test, casa comigo, amor Diga sim Qualquer um dos meus dentes de diamante poderão ser seus Pra sempre É, Gai, não Peraí, você disse que diamantes poderiam cortar essas paredes? É, disse Beleza, a Susan vai casar com você Oh, que dia glorioso O quê? Mas eu não disse nada sobre me casar Mas só se você tirar ela daqui Eu vou tirar a gente daqui Mesmo que eu tenha que mastigar uma saída Ela estava certa Diamantes cortam pedra mesmo Você não tinha acreditado? Achei que ia ser divertido ver ele tentando comer a parede Mas deu certo É, eu consegui Susan Test será minha Bom, talvez até a próxima vez Até parece Bom, não deu certo Au contraire Malvado, bom de novo Aí, robôs Consertam a parede pra mim? Tá ventando muito Claro, Johnny Uma vez robô de construção Não sempre robô de construção Cofre forte, mantenha a distância Ótimo Agora só temos que abrir esse cofre pra pegar nossas coisas Feche isso comigo Tão azedo que tenha Agora é só salvar Porc-Belly e o desfile Minha torradeira Nossa, sapatos de mola? Minha magna de raspadinha Cor da super grudenta Como é que a gente vai vencer ele com essas porcarias? Bom, se tem alguém que pode transformar uma coisa inofensiva em destruição em massa É o Johnny Verdade E eu tenho recortes de jornal para provar isso Vamos mandar ver Que estranho Eu pensei que o super mega melão fosse lançar o seu plano diabólico para destruir o desfile E começar a dominação mundial Pois é, isso tá muito chato Eu não sei como vocês dois fugiram Mas eu não vou deixar que estraguem o meu dia É? Fala isso pra eles Quem caiu na armadilha do outro agora? Torradeiras, atirar! Nada mal Nada mal Ataque de casquinhas Sapatos de mola Agora! Ai, minha Susan! Não! Dá um beijinho no seu herói Ébia! Não! Desistam agora! As suas armas vagabundas não são páreo para as minhas super mega armas! Ah, o que é isso? Ah, é? Vai uma grudadinha aí Não! 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 Perfeito! Mas por que? Eu queria impedir vocês de arruinarem mais uma comemoração de Pork Belly Achei que sem suas armas e invenções ficariam sem poder Mas ainda assim estragaram o desfile É? Tem certeza disso? Bom, eu acho que se você não pode detê-los é melhor juntar-se a eles E você achou que ir ao desfile era uma má ideia? Nós salvamos o dia! Quem diria que Pork Belly acharia uma super mega batalha tão divertida, né? Johnny no Comando Vamos lá! Eu preciso chegar no açougue antes que o bolo de carne todo seja levado Não esquece que vai deixar a gente no instituto A gente precisa pegar um aparelho pra uma experiência que estamos fazendo Meninas, obrigada pelo condicionador turbinado Mas era pra dar mais vida e volume ao meu cabelo Não pra ganhar vida e corpo Por favor, me leva no salão agora Isso não para de crescer Até mais, gente fina! Divirtam-se! Entra no carro, Johnny! Ah, não tô afim! Além do mais, eu sei me cuidar, pai Eu sou super responsável Tenho todos os números de emergência na memória E o Duque é o meu cão de guarda Treinei ele pra fazer isso Sua mãe e eu não ficamos tranquilos em deixar você sozinho Ah, pai! Qual era a sua idade quando seu pai te deixou no comando? Ah, é... Provavelmente a sua Hum, amor Tá legal, eis o trato Você tá no comando pela próxima hora Mas isso vem com algumas responsabilidades Um, sem amigos da casa Dois, nada de gula e deixe a cozinha arrumada Três, fique longe do laboratório e longe do nosso último experimento Um microbesouro Ele é muito destruidor e pode cavar através de qualquer coisa Então não solte ele Tá, tá, entendi Sem besourinho de laboratório Isso parece ser chato mesmo A gente já passou por isso Estar no comando é coisa séria Se você se enrolar Tem uma última alternativa Uma senha secreta Pelo amor dos absurdos Fica, que senha idiota é essa? Ah, tá, esse tipo de senha idiota Tá legal, a hora é essa Susan, qual é o caso? Estamos prontos para a ação Desculpe, general Não há problema algum O Johnny falou a senha secreta em voz alta Acidentalmente Então vocês não estão em perigo iminente Não dessa vez Sinto muito, rabazes Alarme falso Sorvete Ah, eu espero que tenha o meu sabor preferido Camuflagem Ah, tá, Johnny Você está no comando Não me decepcione Tá, Johnny no comando Mete o pé, pisa fundo Tchau, tchau Oi, casa Johnny no comando Johnny no comando do almoço Johnny no comando da zoação Johnny no comando de tudo Sabe, de todos os rangos Eu acho que o Pastrami É o mais aerodinâmico Olha essa bagunça Relaxa Johnny no comando Um aspirador de pó automático Voa Vamos levar esse sandubinho aqui pra sala E quebrar tudo Isso vai ser irado Isso pode ter sido um erro Isso com certeza foi um erro Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pro laboratório! Ai, as suas irmãs pediram especificamente pra você ficar longe. Então vamos. Patinho de foguete? Chato. Aparelho anti-chatice? Muito chato. Ai, que tédio. Ai, o que é aquilo? Ah, nada, nada, nadinha mesmo. É só o microbesouro mortal das suas irmãs. Isso aí é perigoso? Afaste-se desse inseto! Ah, o que foi? Ele estava entediado por falar nisso. Que tédio. Ai, com certeza. Bolo de carne. E como está o seu fim de semana? É, o meu está legal. É, eu estou aumentando o estoque. A minha esposa está no salão, as meninas estão na delas. O meu filho está em casa. Eu deixei ele no comando. No comando? Quando eu era garoto e meus pais me deixaram no comando, eu derramei suco de uva no melhor paninho da minha mãe. Maneiro. Ah, eu tenho que pegar os outros e ir para casa antes que o Johnny destrua a casa. Interessante. Postar pequenos fatos sobre o seu dia parece chato, mas nem tanto. Eu sei. Esqueceram de mim. Johnny no comando. O que você acabou de postar? Esqueceram de mim, Johnny no comando. Por quê? Festa! Eita! Por isso? Johnny está no comando da festa. Uhul! Instituto de Ciência de Pockbelly. Garotas, garotas! Vamos, vamos, vamos! Garotas, sem tempo para papo. Temos que ir para casa. Não me leva mal, Magda, mas para certas funções, a noção de profundidade é importante. Vamos lá! Ainda não acabou? A arte requer tempo. Não temos tempo. Temos que salvar a nossa casa. Meu cabelo! A gente pode colar depois. Vamos, vamos! Eu estou livre, eu estou livre! Isso é que é treinamento para goleiro. Virado! Isso é mal, muito, muito mal. Johnny, os seus pais vão chegar em casa em 20 minutos. Eu vou levar 15 para limpar tudo. Relaxa. O Johnny está no comando da casa. Não está ruim. É, isso aí está ruim. É, você está mesmo no comando de ficar de castigo pelo resto da vida. Eu sei disso, cão. Oi, mãe. Oi, filho. Eu só liguei para saber se está tudo bem. Não podia estar melhor, mãe. Aqui em casa está tudo sob controle. Eu falei. Está tudo bem. Nós devemos chegar em 10 minutos e eu estou careca. Nos vemos logo. Tá bom. Então eu vou desligar o telefone e você sabe, assumir o controle. Tchau. Eles chegam em 10 minutos. Será que ainda pode piorar? Come, 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 come. Johnny, nós temos que prender esse micro-mesouro antes que ele coma toda a... Casa. Tá legal, eu não estou mais no comando. Vaza todo mundo! Acabou a diversão? O Dave está no comando da casa dele. Uhul! Legal! É impossível eu consertar isso a tempo. Pelo amor dos absurdos! A hora é essa! Espera um segundo. Nós fizemos isso? Não, nós fizemos. E nós significa ele aqui. Eu preciso que conserte minha casa. É, minha gente, olha só. O exército é melhor em destruir casas do que construí-las, não é? Então, olha, é isso. Johnny está no comando. Me ajuda a consertar a casa, senão nunca mais ajudo você. Eu te ajudo pra caramba! Positivo! Vira um homem! Então vai, 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 vai! Engarrafamento num sábado! Saiam da frente! Temos uma caça para salvar! Cortinas sempre animam uma sala. É uma questão de astral. Sai, sai! Voilá! Sua casa nova! Sorvete! Hora de recompensa, garotos! Vai, 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 vai! Entra na casa! Chegamos! Ué, já passou uma hora? O tempo voa quando a gente se diverte. Não que eu tenha me divertido nesse tempo. Ai, o que houve com o seu cabelo? E eu pensei que se fosse trazer bolo de carne. A cozinha está impecável. E também não tem sinal de visitas. Hã? O microbesouro está bem! Estamos orgulhosos de você. Nós te deixamos no comando e você provou... Quem mexeu? Melhorou. Mas o quê? Aí, teste! A festa do Dave foi ruim. A tua foi melhor. Foi. Johnny! Ninguém mandou me deixarem sozinho em casa por uma hora. E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Legenda Adriana Zanotto